Bom dia meu amor, pensando bem eu cheguei à conclusão E eu não mando no seu coração, porque se eu mandasse ficaria comigo E agora, não deixe eu passar naquela porta Se tem alguma coisa a me dizer, por favor, se alope É que eu cansei de entregar o meu amor em vão É o medo que você se apaixone por outro cara e vai me esquecer É que eu não sei se eu vou aguentar vir essa cena E antes que eu me arrepente, vou embora Mas quem sabe, assim na outra vida nós não encontra Aí você vai ver que eu sou seu homem Bom dia meu amor, pensando bem eu cheguei à conclusão E eu não mando no seu coração, porque se eu mandasse ficaria comigo E agora, não deixe eu passar naquela porta Se tem alguma coisa a me dizer, por favor, se alope É que eu cansei de entregar o meu amor em vão Tenho medo que você se apaixone por outro cara e vai me esquecer É que eu não sei se eu vou aguentar vir essa cena E antes que eu me arrepente, vou embora Mas quem sabe, assim na outra vida nós não encontra Aí você vai ver que eu sou seu homem E você esperava sempre minha princesa E você vai ver que eu não sei se 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 eu sei se eu